Quem não é visto, não é lembrado. Você já deve ter ouvido essa frase por aí, não é não? Pois é, hoje, mais do que nunca, se a sua marca ou seu conteúdo quisesse destacar diante de tantos concorrentes, é preciso fazer uma boa comunicação. E um dos canais principais atualmente nesse sentido é o nosso querido Instagram. Vai me dizer que você nunca, sei lá, se pegou passeando pelo feed do Instagram e viu uma ótima comunicação e pensou, vou olhar o perfil dessa marca. Pois é, se você quiser aprender a como criar uma boa estratégia de marketing nessa rede social, vem comigo que eu te explico. Fala, galera, meu nome é Emerson Lobo e eu sou analista de marketing aqui da Descomplica Faculdade Digital. Se você ainda tem dúvidas que o Instagram é uma das maiores redes sociais do mundo e que ela deve ser considerada na estratégia de marketing da sua empresa, você precisa saber que em 2020, essa rede social alcançou o marco de 1 bilhão de usuários ativos no mundo, segundo a eMarketer. Além disso, em 2021, a Stats apontou que existem mais de 99 milhões de usuários ativos no Brasil e que ocupamos a terceira posição no ranking mundial de usuários dessa plataforma. Definitivamente não estamos falando de números pequenos, né não? Então, se você quiser aproveitar tudo isso ao seu favor e ter essa rede social como uma grande aliada do seu plano de marketing, é fundamental você ter uma boa estratégia. Então, se liga nessas dicas. Dica número 1. Defina o seu objetivo na rede. Antes de sair publicando por aí, a primeira coisa que você precisa fazer para criar uma boa estratégia de marketing no Instagram é definir o objetivo da sua conta. Você quer divulgar os seus produtos e serviços? Quer tornar a sua marca conhecida? Quer aumentar suas vendas? Não importa quantos e quais objetivos você vai escolher. Definir eles é o que vai te ajudar a encontrar a melhor forma para se comunicar com o seu público. E como você pode se diferenciar da concorrência, criando aquele algo a mais que a audiência sempre espera. Como estratégias de marketing para o Instagram podem ser consideradas estratégias de médio prazo, porque você precisa construir laços com o seu público para ter resultados futuros, cumprir essa etapa é o ponto de partida no desenho para o seu plano de rede. Depois de definido qual o objetivo que você quer atingir com a sua conta, chegou a hora da nossa dica número 2, que é conheça o seu público. Qual a idade, o gênero, o local de residência e os interesses que eles têm. Essa pode parecer uma tarefa super simples, mas é extremamente necessária. Pois quando você conhece com quem você está falando, fica muito mais fácil criar conteúdo relevante para essa pessoa. E, consequentemente, você fica mais próximo da sua meta. Aqui, vale aplicar tanto ações de engajamento que ajudam nessa tarefa, como enquetes ou caixinhas de perguntas disponíveis para os stores, quanto ações mais profundas, que utilizam análise de plataforma, como Instagram e sites. O importante é você conseguir identificar o perfil do seu público e como aquele conteúdo pode ser útil para essas pessoas. Embora conhecer seja muito importante, essa não é a única ação ligada ao público. É preciso se relacionar. Por isso, a nossa dica número 3 é interaja com os seus seguidores. Afinal, redes sociais são sobre relacionamentos. Mostrar o dia a dia da empresa, responder comentários e directs, seguir de volta, estimular conversas e interações, usar uma linguagem que faça sentido para eles. São algumas práticas que, além de tornar mais humana e incentivar o engajamento, vão ajudar a sua marca a criar um vínculo com o seu cliente. A próxima dica na criação de uma estratégia para o Instagram é planeje os seus conteúdos. Lembra do perfil de público que a gente identificou lá na dica número 2? Pois é, agora ele vai te ajudar a pensar no que vai para o seu perfil de forma programada. Isso diminui a chance de ficar sem ter o que postar e ajuda no controle do que está sendo feito, além de entender se a estratégia traçada está evoluindo. E para planejar suas publicações, você não deve pensar só nos assuntos que você quer abordar, mas nos formatos que você pode utilizar, nos horários de postagem, nas hashtags que vão ser marcadas, nas imagens e quem será o responsável na equipe por cada demanda relacionada ao conteúdo. A intenção aqui é criar um calendário para as suas postagens, de forma que você tenha conteúdo variado e que atenda às necessidades do seu público, que traga informações relevantes, que conversem com o seu seguidor. Tire dúvidas, dê dicas rápidas, apresente o seu produto ou a sua marca de forma criativa, autêntica. Afinal, o Instagram é uma plataforma que ressalta a identidade da marca. Dica número 5, agora uma dica minha. Consuma muito conteúdo. Não só do Instagram, mas de todas as redes sociais. assim você vai ter muita referência de formatos que dão certo, você vai saber dos assuntos que estão em alta. Isso vai ser muito importante para você usar na sua estratégia de marketing no Instagram. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E se você conhece alguém que está precisando de uma ajudinha com a estratégia de marketing, compartilha esse vídeo com ela. Beleza? E não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos conteúdos. Valeu? Abraço e tchau, tchau!